Análise falsa de Black Myth e o Kong, né, por aí, pra tudo quanto é lado. Todo mundo comentando, todo mundo falando, um monte de gente acreditando, um monte de gente não acreditando. E vocês mandaram muitas mensagens pra mim, inclusive na live de ontem, né? De minuto em minuto aparecia gente lá, Calil, você viu a análise que vazou e tal? E galera, nesse vídeo basicamente eu vou dar a opinião que eu falei pra vocês ontem na live, né, durante a nossa live de Demon's Souls e é aquilo que eu realmente acredito, tá? Pra mim esse negócio é falso, tá? E o maior motivo dele ser falso é simples, mano. O jogo, ele foi lançado agora faz o quê, mano? Foi lançado não, perdão. Ficou pronto, né? Ele veio a Gold agora, nós fizemos até um vídeo faz uns 2, 3 dias atrás. Foi essa semana, né? E, por incrível que pareça, nesse review o cara diz que já terminou o game jogando ele por 90 horas. Mano, não tem como, saca? Eu acredito que se o jogo ficou pronto num dia, depois de uns 2, 3 dias pra frente, ele provavelmente começou a ser disponibilizado, né? Tem gente com o jogo? Tem. Infelizmente eu não fui um dos felizardos, mas tem. Então vocês terão review do jogo em algum lugar, né? Espero que mais pra frente a gente acabe recebendo, ainda antes do lançamento, pra fazer um preview, nem que seja, ou um review em construção e tal. Mas se não rolar também não tem problema nenhum, eu tô em paz com isso. A gente joga junto em live, que tá sendo uma delícia as lives do canal. Aliás, você tá convidado, tá? Praticamente todos os dias, às 20 horas, estamos fazendo lives aqui no canal. Tá sendo muito legal, o pessoal tá vindo. Eu tô me divertindo horrores, tô passando nervoso também, porque a gente tá jogando Souls, né? Tá sendo bem legal e você tá convidado. E nessas lives rola de tudo, né? Comentário, um monte de coisa. Então eu acho legal. Se a gente não receber pra análise, não tem problema nenhum, né? Já joguei a toalha, tá tranquilo. Jogo com vocês em live e só festa, mano. Acredito que vai ser ainda mais divertido do que jogar sozinho, né? Mas enfim, tem gente com o jogo, com certeza. Mas, cara, ninguém, acredito eu, né? Conseguiu já terminar o game em tão pouco tempo. Esse cara, ele fala que tem 90 horas. E o problema não é ter 90 horas. Pode até ser, vai de jogador pra jogador, não sei, entendeu? Mas de quando o jogo ficou pronto, até o possível início de distribuição, não faz sentido, tá ligado? E detalhe, galera. Se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no... Cadê? Vou colocar aqui na... Lá no próprio Reddit. Já foi desmentido isso aí lá no Reddit mesmo, cara. Você quer ver, ó? Ó, saca só. Isso aqui é a matéria, tá? É a matéria que vazou e tal e pá, né? Então, beleza. Mas deixa eu colocar aqui pra vocês no Reddit, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, no próprio Reddit oficial de leaks e rumores, o bagulho foi banido. Motivo? Tá aqui, ó. Fake. Eita, eu acho que eu saí daqui. Peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Corta. Ó, tá vendo aqui, ó? Falso, mano. Falso. Fake. Esse post foi removido pela moderação. Aí a gente vê até o pessoal comentando aqui, ó. Esse artigo, no mínimo, é em grande parte falso. Deixando de lado a gramática ruim e os pontos sem sentidos, a arte, a imagem usada e creditada a Game Science, não é da Game Science. É feito por fã, né? Eles falam que as imagens usadas ali é da Game... Não é, mano. Não é. Olha aqui, ó. Essa é a imagem usada no bagulho, tá ligado? Inclusive, é a imagem que a gente tá usando na Thumbnail. E se você entrar no Discord oficial, você tem uma opção lá que é pra você ver trabalhos de artistas, de fãs, né? E lá, o cara que fez isso aqui, ó, mostrou um monte de outros trabalhos nessa pegada, nessa arte mó da hora aqui e tal que ele fez. Então, tipo, cara, pra mim, não faz sentido nenhum. É fakezão gigantesco, galera. E assim, eu... É legal. É legal a gente falar assim. É legal, tá? Eu vi que bastante gente, bastante colega tá fazendo... Tem que fazer vídeo mesmo. Tem que falar. Porque existem pessoas e pessoas, né? A gente sabe que bastante gente aqui no canal é sagaz e tal, é perspicaz e pá. Mas tem pessoas muito simples, né? E tem, mano. Ué, tem, né? Que vão olhar isso aí e vão falar Caraca, mano, olha aí. Quanto elogio, quanto não sei o quê. Ah, não. Isso aí é real. Agora eu vou comprar mesmo o bagulho e tal. Galera, não cai nessa, tá? A gente já falou em um bilhão de vídeos aqui e vale a pena. E eu vou falar em todo vídeo que eu puder, entendeu? Galera, se possível, quem ainda não comprou esse game, por falta de informações que a Game Science tá fazendo, né? A gente não tem o jogo ainda no console. Não dá pra saber como tá a versão de PC otimizada final. Tudo isso que a gente tá vendo é em PC, tá? Mas em que PC que tá rodando isso aí? E trailer é trailer. Trailer engana, né? Então, assim, quem puder segurar aí um pouquinho o hype, segura essa grana aí, velho. Espera sair as análises, porque, é como eu falei, nós não recebemos o game ainda. Pode ser que recebamos alguns dias antes do lançamento. Não sei. Mas tem gente jogando. Então, análise desse jogo, em algum canal você vai ver. Em algum site você vai ver. Espera essas análises. Se puder segurar um pouquinho mais, espera o lançamento pra ver a galera jogando em live mesmo, saca? Pra daí você ver como é que tá o bagulho mesmo e tal. Mas eu compreendo. Quem pegou, já comprou, tá tudo bem. Ninguém tá aqui pra julgar ninguém, entendeu? É só uma coisa que eu sempre falo. Tem muita coisa nublada ainda, certo? Então, vai com calma. Não acredite nessas análises fakes, saca? É bem capaz que, ainda antes, saia mais coisas do tipo, dizendo que é oficial e não é. Mano, só pra você ter uma ideia, tem canais aqui no YouTube que se você procurar, você vai ver que todos os dias eles postam lá. Novo gameplay e não sei o quê, não sei o quê lá. Você vai lá ver, sei lá, meia hora, uma hora, duas horas de gameplay que a gente já conhece compilado. Pega um monte de trailer, coloca tudo em um só e deixa lá. Aí, semana que vem, o cara posta o mesmo vídeo de novo. E aí, todo mundo vai acreditando que aquilo é novo. Tem lugar que tá postando esses vídeos oficiais dizendo que é vazamento de gameplay. Galera, segura, tá? Segura. Sempre que sair novidades oficiais e tal, a gente vai estar comentando aqui, tá? Acompanha aqui no canal, né? Não é o melhor canal do universo? Não é, eu sei. Mas, mano, eu tento, na medida do possível, né? Trazer o que é a informação correta pra você não se dar mal, velho. Então, fica de olho em canais, tá? Sérios. Não nesses canais que ficam compilando um monte de coisa e postando como se fosse vídeo novo e tal. E já tá tão perto, velho. Tá muito perto. A gente tá no dia 9, mano. No dia 9. Daqui 10 dias. Daqui 10 dias. Dia 19, né? Às 23 horas. O jogo já vai ter saído, mano. E aí, a gente vai ver como é que é. Repito. Se não recebermos, né? Lá pela semana que vem, sei lá e tal. Mano, dia 20, dia 19, às 11 horas. 11 e meia, né? Parece. A gente vai abrir uma live e vamos embora. Vamos curtir junto, tá ligado? Mas, se recebemos alguma coisa, eu vou fazer nem que seja um preview tentando tirar as maiores dúvidas da galera. Então, assim. Pessoal, pra mim, esse... Não, não é nem pra mim, cara. Isso aqui já é fake, tá? É fake. Fiquem de olho. Qualquer coisa a gente vai falando aqui. Tamo junto, é nóis. Beijo no coração, tá bom? Fique esperto. Não cai nessas daí, não. Valeu. vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.